Um jovem de apenas 18 anos, atenção agora a esta arrancada de Lucas, o cruzamento, pode ser o golo, remate, cai o seco, na defesa, ainda a recarga e a bola da malha lateral para o lado de fora. Passo de Vasco Braga para Simãozinho, cruzamento de Simãozinho, corte de Osman, ainda Vasco Braga, bola extra, cruzamento, perigoso, não chega Fábio Fortes. E Rena deixa passar porque a bola sai pela linha final. Eu sinto o facto de ser o primeiro jogo do Helder que está, ele também vai conhecendo, uma coisa é conhecermos as equipas e os jogadores fora, pode estarmos fora, outra coisa. É disso medo, pode marcar Fábio Fortes, remate, golo, encosta para golo, a ponta de lança, Fábio Fortes, peda fiel, já vi, já está. Toda a defensiva do Maverick, depois, atenção agora outra vez, é disso medo, na cara do golo, é disso medo, cai, é disso medo, e penalti, penalti. E cartão amarelo para Pedro Barcelos, amarelo, exatamente, para Pedro Barcelos e para já a marcação do penalti, autoriza o árbitro Cipriota, parte Fábio Fortes, pé direito, a defesa, recarga, pode ser o golo, não entra, não entra, tira Renan e mantém-se o zero, desperdiça, Fábio Fortes, a grande penalidade, não transforma em golo e mantém-se o resultado. Vamos rever o lance da origem, para já vamos rever a grande penalidade, Fábio Fortes a bater, de pé direito, denunciado, mérito também para Renan, hipótese de recarga, mas consegue ser mais rápido, Renan, duas vezes Renan, Fernando Henrique. É espetacular, grandes reflexos, foi ele que salvou o Máfra neste momento. Isto porque, Adriano Castanheira, está-se a posicionar muito no centro do tempo. Lloyd, tentou destapar ali, Lucas Silva, a bola chegar sem problemas, a Caio Seco. Vai tentar colocar a bola perto da área, lá está a Renan, colocar mesmo a bola na área e Caio Seco. Vai agarrar sem problemas o guarda-redo seguríssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.